Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai demonstrar como efetuar o download e configuração do Docker no Linux e Mac, tá? Então, como eu falei, o Docker é pré-requisito para que a gente continue aqui com a construção dos nossos projetos e aí a gente vai demonstrar agora aqui como efetuar esse download e configuração no Mac e Linux, tá bom? Então, vamos aqui para a tela do PC. Então, a gente vai abrir aqui o nosso navegador. Deixa eu só configurar ele aqui. A gente vai abrir aqui o nosso navegador e a gente vai digitar aqui Download Docker. Então, aqui nesse primeiro link a gente já clica nele. Aqui a gente tem a opção de efetuar o download tanto do Windows quanto do Mac quanto do Linux, tá? Aqui eu vou estar baixando do Mac, que é o meu sistema operacional, mas se você tiver com o Linux é só baixar aqui no Linux. Então, a etapa do Linux é bem mais tranquila, tá? Você tem algumas opções e ele é bem mais simples do que o Windows, né? Então, assim como o Mac, você pode baixar o executável e aí efetuar a instalação como eu vou demonstrar aqui ou se você for um Linux raiz aí, você vai conseguir, através do terminal, né? Efetuar ali, através do apt-get ou qual seja o sistema de pacote do seu Linux, você vai conseguir instalar o Docker, né? Então, se for um Ubuntu, por exemplo, com apt-get estar o Docker, você vai conseguir baixar ele e, posteriormente, você vai fazer o download do Docker Composer, tá bom? Da mesma forma, apt-get, o Docker Composer. Se você quiser ali efetuar a instalação do Docker através do executável, vai seguir aqui a etapa que eu vou fazer aqui também no Mac, né? Efetou o download, a gente vai pegar aqui o nosso executável e vai abrir ele para a gente efetuar aqui a instalação, tá? Então, a gente já clicou aqui duas vezes, então ele vai abrir aqui no Mac, vai abrir aqui a opção de a gente arrastar, então a gente arrasta aqui para a pasta de aplicativos, tá? Uma vez que a gente abriu aqui a pasta aplicativos, ele já deve aparecer ali para a gente na aba de aplicativos. Então, não apareceu ainda, copiou agora. Então, se a gente abrir aqui a aba de aplicativos, né? Então, ele já vai aparecer e aí a gente pode clicar em Docker. Deixa eu abrir aqui uma aba para ficar mais visível. Então, se a gente abrir aqui a aba de aplicativos, a gente vai ver que o Docker já está aparecendo aqui. Então, é só clicar aqui duas vezes no ícone do Docker. Ele vai efetuar aqui uma verificação e aí, depois de alguns minutinhos aqui, ele já vai abrir. Então, ele vai perguntar se a gente quer abrir realmente o Docker. Vou clicar aqui em Open. Prontinho, ele já abriu aqui. E se você tiver algum problema nesse momento aqui de abrir o Docker, né? Com problema com virtualização, você pode abrir um terminal e digitar esse comandinho aqui, né? Software Update, para que ele possa atualizar algumas dependências ali, softwares internos do Mac, que estão desatualizados. E com isso, você vai conseguir aqui abrir o Docker corretamente, né? Abrindo aqui também um terminal, a gente pode digitar aqui um Docker PS, para verificar se ele está instalado corretamente. E no nosso caso aqui, foi instalado corretamente, porque o comando Docker funcionou corretamente, tá bom? Então, é isso. Essa foi a instalação aqui do Docker. Para quem tem o Linux, segue esse mesmo passo a passo. Se você for seguir uma instalação via executável, ou se você vai seguir o terminal ali, para instalar via pacote, tá bom? Então, é isso. Forte abraço e até a próxima aula. Forte abraço e até a próxima aula.